Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa Será que estava escrito em algum livro antigo Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma Quem é que nunca disse Eu sei que faltava tempo pra ficar em casa Ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar No fim tudo volta ao seu lugar No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma Talvez seja a hora pra pensar